Música Você chegou, leve e feito, pétala Mudando minha vida, me fazendo crer Em coisas que eu já nem devia acreditar Me indicando um caminho novo pra seguir Eu sabia o que eu queria ser em troca Tinha tanta vida, tanta emoção Necessário se faz dizer que eu amava Tanto quanto como nunca amei assim Enquanto eu me venho Você vai ter um barco, seu sorriso tímido Olhos pressuados de olhada pro mundo Me mostrando coisas que eu nunca enxerguei Me indicando um caminho novo pra seguir Quem sabia o que eu queria ser em troca De tanta vida, tanta emoção O necessário se faz dizer que eu amava Tanto quanto como nunca amei assim Enquanto eu me dei Minha alegria de paz Eu costumava dizer Mas me afastrei um dia sem notar Virei um náufrago solitário e triste Fagando no mar que é o deserto imenso Fagando no mar que é o deserto imenso Fagando no mar que é o deserto imenso